E aí o André, Neymar, que categoria, que passe preciso, pro Cícero, pro Cícero! A bola vai embora, o passe espetacular do André pro Neymar e do Neymar pro Cícero. Cícero não cruzou não, né? Esse foi pro gol. E se a dupla Neymar e Montijo ainda joga um pouco distante, você não vê ainda muitas tabelinhas, os dois jogadores de meio campo, tanto o Aroca saindo pelo lado direito, quanto o Cícero ali pelo meio, aparecendo muito bem neste primeiro tempo. Lançamento do Cícero pro Neymar, a condição é boa, a condição é boa! Gol do Santos! Neymar, aos 40 minutos desse primeiro tempo! O Cícero, que bolão pro Neymar! Aí o Neymar ficou nervoso na frente do Rafael, que que é fácil, meu Deus do céu! Que que é fácil, meu Deus do céu! Por todos os anos, pra você curtir a categoria do Neymar! O topo ele tá direito! E o gol do atingando o campeonato paulista, Neymar! A gente mostra pra você, Neymar, aos 40! Santos! Dois rocafongos, né? Que facilidade! O bolão do Cícero aparecendo ali como um verdadeiro armador, pra mim, o melhor em campo neste primeiro tempo. E a facilidade pro Neymar domina a bola. A bola cola no pé dele, aí frente a frente com o goleiro fica muito complicado. Posso de bola, Neymar. Faz a graça, Neymar! Faz o passe pro Montijo! Lateral! Quero ver se o Santista era a categoria do Neymar, ó. E é objetivo, né? Faz a embaixada, mas é objetivo. Fez o passe! Cobrança do Neymar com o pé direito, bola viajando. Sobra pro Neto, sobra pro Neto antes do Neto. Tira o Cris. Ai, meu Deus do céu! Ai, o Neymar com categoria! Cruzamento pra área! Espetacular, meu amigo! Neymar... O Neymar também não afina, hein? Ele e Nunes. Ai, o Neymar! Que categoria! Que categoria! Vamos mostrar mais um pouquinho dele? Vamos, vai! Vamos, né, Vila? Olha o que ele fez, cara! Que categoria que ele deu! Ele deu um chapéu espetacular do Nunes. Depois o Nunes... Olha no olho, ó! Ai, o Nunes... Mano, eu vou ficar esperando ver o que ele vai fazer. Ai, o Montijo... Vai na velocidade, faz o passe pro Neymar! Faz o passe pro Neymar! Pro Neymar! Pro Neymar! Pro Neymar! E o goleiro funciona! Rafael faz defesa! Neymar se lamenta! Escanteio pro time de Vila Belmiro! Olha a bola do Montijo, ó! Olhou pro lado e meteu pro outro! Aí, por quê? Porque o Neymar veio na diagonal! E o goleirão foi bem demais! Deu um tapinha! Comemora muito ali o goleiro do Botafogo! Agora sim, com o pé direito! Rafael vai lá em cima, faz a defesa, Coloca pra linha de fundo! Parecia que essa bola ia subir demais, né? E não subiu! Neymar! Passou o pinga! Neymar segura! Neymar! De pé direito, um foguete! Um foguete do Neymar! Impressionante! Havia ali no mínimo três jogadores do Botafogo! Ele viu a precha! E bateu de pé direito! Mais uma vez pra você ouvir, ó! E entre as pernas, né? No jogador do Botafogo! Assim ele fez o gol contra o São Bernardo! Vamos mostrar um pouquinho do Neymar! Essa bola do Neymar foi espetacular! Aí! Ele fez graça pra cima! Do Alex! E o Neymar mostra! Porque foi eleito, né? Pela Comebol! O melhor jogador das Américas do ano passado! Esse é o Neymar!